Os feirantes queimaram pneus e interditaram uma das pistas da rua 44. Eles seguravam faixas e cartazes que pediam a negociação com a prefeitura de Goiânia. Apesar de provocar tumulto no trânsito, a manifestação foi pacífica. Bem diferente da madrugada, quando houve confusão entre os feirantes e a guarda civil metropolitana. Vigar nas bancas de quem quer trabalhar! Olha aqui! Depois que os ânimos se acalmaram, os feirantes conversaram com a polícia militar. E liberaram a área que estava interditada. O corpo de bombeiros retirou o material que estava no asfalto. E o trânsito voltou ao normal. A feira hippie não foi montada. Mas os feirantes disseram que não vão desistir. O presidente da associação argumenta que as vendas diminuíram. Porque o movimento da região só é bom até sexta-feira. Com a atual venda que tem aqui no final de semana, que é o sábado e domingo. O domingo já está escasso, é só o varejo e muito pouco. Hoje o feirante está pedindo socorro e está procurando outras alternativas de venda. Aqui na Praça do Trabalhador hoje funciona da seguinte maneira. A feira da madrugada monta a estrutura na quarta-feira à tarde. E funciona nas madrugadas de quarta para quinta e de quinta para sexta. A gente está vendo ali que algumas pessoas já estão desmontando as barracas porque é justamente o horário em que eles saem. É nesse horário que os feirantes da feira hippie querem entrar, porque esse espaço é dividido. Então entraria, de acordo com os feirantes da feira hippie, entraria a feira hippie no lugar da feira da madrugada. O impasse já foi debatido com a prefeitura de Goiânia, que criou até um comitê para debater as propostas. Mas até agora, nada mudou. Aliás, mudou para os ambulantes, pelo menos por hoje. Depois da confusão, eles entraram na mira da fiscalização. Bom, depois que a fiscalização passou por aqui, a calçada ficou assim, ó, limpinha. A rua também, nada de barracas. E aí o que a gente vê? Alguns ambulantes tentando ganhar a vida como podem, né? Eles vêm para cá, olha aqui. O senhor, por exemplo, a fiscalização passou, mandou recolher a banca, mas o senhor veio para cá e está segurando no cabide. Não, doendo os braços. O maior jeito de sobreviver, não tem emprego. E aí, dessa forma que não está atrapalhando ninguém, não está impedindo pedestre nem motorista? Nadinha, né? Quando eles veem, nós correm. Gente, é muita gente, depois que a fiscalização passou, vendendo na mão, olha lá. É como pode. Traz uma sacolinha, ocupa o espaço dele ali, do vendedor ambulante, e uma sacolinha expondo na mão. É aí, cada um tentando ganhar dinheiro, do jeito que consegue. Quando a van aparece... Mas é só ela passar, que as vendas voltam. É correto, não está, né? Mas nós temos que sobreviver, ninguém vai lá pagar nossas contas. Maneira de viver. O presidente da Associação dos Feirantes conta que 60% das pessoas que têm banca na Feira Ripe são ambulantes do outro lado da avenida. O feirante de lá, quando abre aqui na sexta-feira, ele sai de lá, atravessa com a mercadoria e vem para dentro da feira. Porque ele sabe que o sacoleiro está aqui, que o sacoleiro quer comprar na feira, que é tradição. Então, nós iríamos matar um coelho com a paulada, dois coelhos com a paulada só. Porque aí nós iríamos recadastrar, alinhar os corredores, igual eles querem, e eles voltariam para dentro da feira.